O corpo estava amarrado e suas pernas. Ele criou na cabeça a vontade de ter um celular só para ele, para poder jogar em paz. E a vítima foi escolhida por ter um celular novo, um celular mais recente que superou. O corpo estava amarrado no pescoço. E com vocês, ao vivo, na vida como ela é, no melhor jornalismo realidade da TV. Ei, se eu fosse você, eu não desgrudava o olho da telinha porque hoje o trem está feio. Só o DF Alerta mostra tudinho para você. E tem tragédia familiar. Filho acaba de matar pai e mãe. E ainda esfaqueou a irmã. Dentro de casa. É jazinho. Tudo isso. E muito mais no seu DF Alerta de hoje. Até já. No Distrito Federal, o IPVA não fica só nas ruas. Ele vai para áreas como saúde, educação e segurança. Vai para novas obras de infraestrutura. Vai para cultura e programas sociais que beneficiam a população. Pague o seu IPVA em cota única com 5% de desconto ou primeira parcela de 22 a 26 de fevereiro. IPVA 2021. Sua contribuição vai muito além do trânsito. Ei, você aí vem para a explosão de preços baixos da Rede Vivendas. Toda semana, ofertas bombásticas para você economizar. E clientes satisfeitos sempre tem algo a dizer. R$ 17.010. Nunca vou esquecer esse valor. Que foi a menos que eu vou pagar de juro. Foi R$ 17.010. É muito dinheiro para nós que não temos quase o valor de um outro carro. Renegociação de dívidas é com a JA Assessoria. JA Assessoria 3024-0930. O que era bom ficou melhor? Agora o Grupo Santa Fé inaugura o seu centro estético. Para deixar o seu carro ainda mais bonito. Aqui é feito o polimento simples. Para deixar a pintura brilhando. O polimento técnico. Que pode remover os arranhões mais profundos. E a vitrificação. Que cria uma proteção de cerâmica no seu verniz. Deixando o seu carro ainda mais bonito. E para facilitar ainda mais a sua vida. O pagamento pode ser dividido em até 12 vezes no cartão de crédito. Grupo Santa Fé. Seu carro novo. De novo. Economia é no Melhor Atacadista. A Terça e Quarta Verde está esperando você com as melhores ofertas. Vem! Tomate Cereja Bandeja. 200 gramas. 2,99. Laranja Pera Kilo. 1,49. Pera Red Kilo. 6,99. Uva Niagra. Bandeja 500 gramas. 3,99. Mexerica Pocã Kilo. 3,99. É só para esta terça e quarta-feira. Vem economizar de verdade. Melhor Atacadista. É melhor aproveitar. Vai, armener. 5, 00. COVID. 5, 00. 9,00. 9,00. 10,10.